Vamos dar um pulo até em Campo Grande. Tudo pronto agora, né, diretor? Tudo pronto. Olha aí, rapaz. Eis que surge na sua tela o repórter correspondente oficial do TVC agora. Correspondente oficial, inclusive, Sr. Gerson, o pessoal queria já que o senhor fosse pra Gaza. Eu falei, não, deixa ele em Campo Grande. Depois, mais pra frente, nós iremos ver aí o que a gente faz. Mas, por enquanto, o senhor permanece em Campo Grande. No máximo, vai até Corumbá. No máximo. Mas aí, a gente conversa depois. Vamos aos destaques desta sexta-feira, porque hoje por aí é o negócio da taxa dos cartórios, é isso mesmo? Exatamente, Israel. Bom dia pra você e pra todos aí em Três Lagos. Um assunto importante aqui em Mato Grosso do Sul e também discutido já há alguns anos. A gente sabe que os custos das taxas cartorares aqui em Mato Grosso do Sul são realmente altos. Todos os atos aí, todos os serviços feitos no cartório que você precisa ir até lá, toda essa documentação, a papelada, essas taxas têm os valores elevados aqui em Mato Grosso do Sul. Esse já é um assunto discutido há muito tempo. E o TJMS, o Tribunal de Justiça do Estado, estava também, então, já há alguns anos tentando diminuir essas taxas cartorárias. E agora, nós temos um novo projeto de lei pra isso, tá? Esse assunto, então, a revisão das taxas cartorárias feitas pelo Tribunal de Justiça do Estado, ganha um novo capítulo aqui em Mato Grosso do Sul. Após ela ser votada e aprovada de forma unânime lá no Tribunal de Justiça nesta semana, esse anteprojeto feito por eles já está na Assembleia Legislativa. Chegou ontem a Assembleia. A gente sabe que todo projeto de lei formulado pelo Poder Executivo, pelo TJMS, pelo Ministério Público, ou seja lá por qual entidade for, tem que passar pela Assembleia, tem que passar pela análise dos deputados, pelas discussões e também votações por lá. Então, esse novo projeto de lei aí pra diminuir, pra revisar esses valores e diminuir as taxas cartorárias, já está na Assembleia e deve ser analisado já e discutido também pelos parlamentares na próxima semana. Essa é a expectativa, tendo em vista aí que o recesso parlamentar, as chamadas férias, né, tem início no dia 14 de dezembro, então, eles têm que ter agilidade pra tratar esse projeto. Bom, o anteprojeto estava sendo aguardado no Legislativo Estadual já há mais de cinco anos, desde que foi retirado de pauta por falta de consenso entre os poderes. Então, esse projeto de revisão das taxas e diminuição de preço já havia sido enviado pra Assembleia nos últimos anos, pelo menos umas duas vezes, mas por conta de falta de consenso entre os deputados, ele nunca andou pra frente. Dessa vez, a gente tem a expectativa que esse projeto antipular e ainda finalize neste ano, tá? Foram revistos apenas os valores cobrados atualmente pelos cartórios que estavam defasados, de acordo com o Tribunal de Justiça. Os valores cobrados pela prestação de serviços notariais em Mato Grosso do Sul estavam sem correção desde 2014. Na carta enviada, então, à Assembleia, o Poder Judiciário enfatizou que o índice de correção monetária a ser aplicado sobre as taxas atuais passaria dos 70% de acordo com a inflação. Então, o que acontece? Como essas taxas cartorárias já estavam sem revisão desde 2014, a gente sabe que vão passando os anos, a inflação vai subindo, ela vai, então, essa média vai mudando da nossa inflação. Então, mesmo que esse projeto de lei seja pra diminuir o preço das taxas cartorárias, ainda tem que ser feita uma revisão pra seguir a inflação. Então, foi feito ali em 35%, mais ou menos, pelo menos 20%, todos os valores das taxas foram reajustados seguindo a inflação, que no somado, de acordo com o Tribunal de Justiça, foi mais 70%. Então, se fosse realmente seguir essa inflação, os valores ainda seriam muito mais altos, mas então eles conseguiram reajustar ali em pelo menos 20%. O anteprojeto também prevê, lógico, a queda de alguns valores. E um exemplo foram os valores cobrados nos de laboraturas de escrituras públicas e também de registros imobiliários. O setor imobiliário sofria muito em Mato Grosso do Sul, com alto preço das taxas cartorárias. Então, esse foi, inclusive, uma das principais diminuições feitas nesse projeto de lei, para os quais havia maior pressão da sociedade, e realmente a sociedade do setor imobiliário estava com essa expectativa. De acordo com o Tribunal de Justiça, a redução de 33% nas escrituras deve, então, estimular a procura por cartórios regionais aqui do Estado e evitar maiores despesas também com a fiscalização feita quando o ato é formalizado em outro Estado. Então, pelo preço ser elevado aqui em Mato Grosso do Sul, no setor imobiliário, muitos acabavam fazendo essa documentação em outros Estados, onde os preços eram bem mais em conta realmente nesse setor imobiliário. Esse é só um dos exemplos de diminuição, é o exemplo mais importante que a gente traz, mas tem uma matéria completa lá no nosso portal, em cemniacete.com.br, onde fala sobre mais alguma das diminuições, também sobre reajuste de valores, e também tem, inclusive, o projeto formulado pelo Tribunal de Justiça, que foi enviado à Assembleia Legislativa. Quem quiser é só ir lá dar uma olhada aqui em toda a tabela de valores, já está disponível lá no nosso portal, Israel. Esse é um dos projetos mais importantes para fechar esse ano. Nós também sabemos que os deputados precisam ter pressa para analisar não só esse projeto, mas também a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que define o que os deputados vão ter para gastar no ano que vem, que já está por lá em votação, e também a chamada Lei do Pantanal, que havia sido anunciada pelo governador do Estado, como a primeira lei do Pantanal, uma lei específica para o nosso bioma, e que também deve chegar na semana que vem lá ao Legislativo. E a gente continua acompanhando essas três questões principais propostas para esse final de ano aqui em Mato Grosso do Sul. Muito bem, seu Gerson, muito obrigado pela informação. Ô Gerson, como é que está aí a sexta-feira negra, né, o Black Friday? Alguma informação aí fora do contexto jornalístico? De repente, o senhor participa de algum grupo aí de amigos, grupo do futebol, grupo ali da Batucada do Sambim aí de fim de semana, né? Olha o sorrisinho de cana de boca aí do seu Gerson. Ele é de Corumbá, meu amigo. Corumbá gosta aí do... Alguém já... Alguma informação extra-oficial aí desse Black Friday? A gente sabe que a Black Friday está sendo menos movimentada nas lojas físicas do que em outras vezes, né? Porque hoje em dia todo mundo consome muito mais pela internet. Então, hoje em dia, nas lojas físicas, a movimentação é um pouco menor, se comparado a outras Black Fridays, mas mesmo assim o movimento está intenso aqui na capital. Tenho amigos que foram até o centro, enfrentaram filas para conseguir fazer suas compras em determinadas lojas, mas segue aquela Black Friday de sempre. Tem que tomar cuidado com os preços, ver quais realmente abaixaram. E também, se alguém aí de Três Lagoas tiver o interesse, quiser saber mais como está a Black Friday aqui em Campo Grande, em breve vai ter uma matéria lá no nosso portal, porque o nosso repórter aqui, Fernando de Carvalho, esteve durante essa manhã. acompanhando a Black Friday, logo cedinho, às 7 horas da manhã, quando as lojas abrem as portas, ele esteve ali pela manhã acompanhando também essa movimentação no centro da capital, Israel. Agora, Gerson, uma dica de amigo, hein? O seu sobrinho é por parte do seu irmão ou da sua irmã? Irmã. Irmã. avisa ela, pode avisar, sério mesmo, que nas redes sociais, do Instagram e do Facebook, está rolando aí uma informação de uma fralda caríssima. Sabe? Aquela verde, pans, pans, sabe? Essa fralda. Pois é. Dois pacotes. Se eu não me engano, é 360 fraldas por R$109,00. Estou dizendo isso porque o paizão aqui, com dois meses, fresquinho, fresquinho, quase foi enganado, é golpe. 360 fraldas por R$109,90, R$117,00, alguma coisa assim. Você clica lá, rapaz, e é daquela fralda cara, viu? É daquela fralda mais cara que tem, daquele pacotinho verde, sabe? Rapaz, você fala assim, opa! Quem é pai, no caso a sua irmã também, deve estar falando, vou aproveitar. Faz as contas, R$360,00 dividido por R$109,00. Olha, uma balela, uma pechincha. Black Friday. Só que, meu amigo, é golpe. Então já deixa, manda a mensagem aí para ele falar, cuidado, que o Israel é pai também lá do João, de dois meses, quase caiu no golpe aí desse Black Friday. Tá bom, meu amigo? Um ótimo final de semana para você, uma boa sexta-feira, e a gente se vê segunda-feira, tá? A gente se vê segunda-feira, já estava ficando feliz quando você falou do preço das fraldas aí, mas que pena que é um golpe mesmo. Esse é um período em que os golpistas aproveitam, né, para pegar o pessoal aí que está procurando por novas compras e também por grandes promoções. Então que pena que era golpe dessa vez, mas a gente continua acompanhando o preço das fraldas, vendo se ela vai abaixar nessa sexta-feira. Bom trabalho para vocês aí, Três Lagos.